E aí galera, você deve estar se perguntando, por que você... não sei... Por que você não gravou o vídeo quarta? Eu não gravei o vídeo quarta porque eu fiquei com uma dor de garganta do caramba E é, eu tive que gravar hoje Porque eu vou fazer uma parte desse vídeo agora e uma parte mais à noite E esse vídeo eu tô gravando com um novo editor Não um novo editor de vídeo, de cabo, essas coisas Um novo editor de filmagem Que é um outro programa de edição Que eu vou... tipo, os vídeos de tag, essas coisas mais assim Eu vou gravar com o antigo Mas esse, esses vídeos assim que eu falo sobre qualquer assunto, assim, coisa assim Eu vou gravar com esse Então, é basicamente isso E bom, vocês devem estar se perguntando, por que eu estou aqui? Estou aqui para conversar sobre um assunto muito legal Sim galera, escola Assim como eu dei minha opinião sobre as férias Hoje a gente vai falar aqui sobre a escola E é E eu vou continuar o resto do vídeo à tarde Porque tem o compromisso Vamos lá, para o vídeo Bom galera, eu vou definir escola pra mim Ela já tá de noite, vocês perceberam, né? É, bom Bom, escola para mim galera Eu acho, como eu disse no vídeo das férias Eu gosto das férias Gosto de sair um pouco da escola Ficar um ano, né? Naquele negócio Prova, lição de casa Lição de classe Prova Falando nisso eu tenho que fazer uma lição daqui a pouco, né? E tipo, aí chega as férias Você quer sair um pouco disso, então Posso definir escola Legal no início Mas tipo, quando você chega tipo em março Ela já tá zoada Então, realmente Definição em poucas palavras Legal Barra Chata Eu digo isso sobre a escola E eu Fiz aquele vídeo lá Que acabou as férias Tudo mais Acabou Quer dizer, acabou a escola E agora eu tô aqui Fazendo um vídeo sobre Minha opinião da escola E tipo, galera Realmente Realmente Fazer um vídeo rápido Porque Escola não é que nem férias Que eu posso definir assim Com muitas palavras Porque férias, né? Três meses Muita coisa pra fazer Tudo mais E só pra mim Nunca tive dificuldade Nunca achei chato ir Mas tipo Tem aquelas aulas Que você fica assim, sabe? Tipo Cansadão O Gerardo vai dar um exemplo aqui, tá? Que droga Professora Posso beber água, por favor? Não Termine sua redação primeiro Chega a hora que você fica assim, tá ligado? Ah, tá fazendo negócio Ah, não quero mais fazer Aí Tem gente Não que seja meu caso Mas eu conheço que tem pessoas Que pedem pra ir no banheiro Beber água Pra quê? Pra dar um rolê Sair Daquela coisa De escrever Eu não vou admitir Eu vou admitir Que eu já fiz isso Mas eu não faço mais agora Porque Eu não sei se quando é pequeno Eu acho a aula mais chata Mas, sabe? Eu não faço mais isso Quando eu quero beber água Eu realmente saio Porque eu quero beber Mas geralmente Quando eu tô nessas situações Eu quero beber mesmo Então meio que essas situações Me deixam Querendo beber água E quando eu vou beber água Eu meio que perco Daquela situação E me salva Tecnicamente E Tipo Eu acho que é isso O que eu posso definir Na minha opinião Que é legal a escola Aí chega aquela matéria, né? Bom, essa é a parte chata Mas vamos dizer a parte legal Chega aquela matéria Legal Que você gosta Nossa, mano Eu tô muito ansioso Pra aquela matéria Nossa, mano E quando esses momentos O que o Geraldo faz? Ele faz isso, ó Em vez dele sair Pra beber água O que ele faz? Ele traz a própria água Então minha definição de escola É isso Tem a parte boa Parte ruim Tem mais parte boa? Não sei Tem mais parte ruim? Também não sei Eu acho que tem coisa em Nossa, eu posicionei a câmera No top legal, hein? Fica o quadro aqui O Deadpool ali Os pôster ali É, fica legal A câmera nessa posição Vou tentar deixar ela assim Mas, né? É isso que eu disse Tem os lados bons Os lados ruins E eu não sei Se tem mais bom Ou mais ruim Então, esse é a minha definição Como escola Se vocês curtiram esse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com seu pai Com sua mãe Com sua tia Com a sua avó Com seu vovô Com seu irmão Com seus amigos E divulga o canal Pra todo mundo Pra ele chegar a 120 inscritos E fazer o especial Uou Tchau